Bora! Zap! O Zap! Deu merda! Perdi a bebê águia! Onda! Tá! Então... Não vou jogar com a Ashley! Desgraça! Ah! Uma coisa que eu descobri Importante... O mercador tava aqui? Onde que ele ficava? É... Eu tava vendo... Eu tava vendo o Max jogando a primeira parte E eu descobri um negócio muito legal, mano Muito legal! Ó! Isso aqui, ó! É... Examinar! Ó! Ué, como é que? É... Putz, como é que eu faço pra ver a mesma coisa que o Max viu? Tinha como ver, tipo, uma tabela de preço Preta! De quanto que você ganha por... Ué, será que não é dentro do jogo isso? Porque, tipo assim, o que eu tinha visto? É... Quando você combina aqui... Se você combinar, por exemplo, três joias... Aqui, ó! Não, não mostra! Cadê? Cadê? Ah, ué, aqui! Não! Ué, não tem... Shift! Ah, aqui, ó! Ó! Você tem aqui, ó! Duas cores, você recebe 1,1 a mais! Aí, dois, isso aqui! Três cores diferentes é um três! Se você colocar um trio de três cores iguais, você ganha 1,4! Nossa! Então, tem várias combinações aqui, ó! O ideal, o perfeito são cinco diferentes, né? Só que, como eu tenho três vermelhas, compensa mais eu usar três vermelhas! Porque eu vou ganhar mais do que três separadas, entendeu? Entendi! Muito legal isso aqui! Eu nem percebi que tinha isso! Vou usar isso aí no retinho do meu jogo, porque eu tenho um monte de gema igual! Né, então! Aí, eu acabei ganhando um bônus incrível aqui! Aí, isso aqui... Esse aqui, no caso, como são duas... Eu acho que é melhor eu fazer o duo! É, ó! Duas! Aí, eu boto mais uma vermelha! Aí, eu ganho o máximo possível aqui! Que daria, né? Interessante! Interessante! É! Opa, tem! Nossa, mas... Caramba, né? Já pode vender essa chave com insignia! Essa aqui eu vou manter ainda! Essa aqui eu também vou manter! Não, pode... Pode vender! Pode vender! Tem certeza? Masmorra também? Ah, da masmorra é onde tinha o cara da... As lâminas... E você tem que olhar, tem até um certinho no seu item! Então, o quê? Se vender, dá uma olhada! Vai ter um... Vezinho de... Um certinho! Um sinalzinho de tipo... Já foi, filho! Isso no inventário normal? É! Dá uma olhada! Você deve ter certeza! Não vaga! Não vaga! Não vaga! Isso aqui? Ah! Tá o certinho ali! Não vai ter mais... Não vai ter mais... Não vai ter mais... Boas-vindas! Tem novidade aqui pra você! Tem novidade? Um belo negócio! Hehehe! Minha faca tá... Nossa, minha faca quebrou! Qual que é a novidade? Nossa, coete! Além de reduzir o dano de ataques curta distância! Pô, incrível isso aqui! Inaderente não dá... Não vou pegar... Recursos... Pô, o cara tá me vendendo isso aqui, acho que é bom eu comprar! O resto eu tô tudo sem espaço! Esse rifle aqui eu não tenho muito interesse... Turbinar... A minha 12... Hum... E a magna? A magna eu vou deixar assim mesmo... O poder do meu rifle tá precisando! É, gostar de recarga... Cadência de tiro é bom... Gostar de recarga também... Tá o dano máximo disso aqui... Acho que vou deixar o dano máximo aqui também... Trocar, acho que não dá pra fazer nada, né? Nossa, a Matilda! Ah, já de três tiros... Não vou fazer, não vou usar essa procaria não! De onde tiramos os seus artefatos? Eu não comprei ela não! Fico usando a mina! Você não vai querer saber... Tenho uma ótima... Gol de sempre! Ah, meu... O militar tá bem... Faz umas balas aí, mano! Ah, dá pra eu fazer... Não, não dá não! Ah, dá pra eu fabricar essas duas aqui... Aqui, ó... Já deixei elas do meu jeito aqui... É que eu queria... Eu não queria gastar pó, porque eu queria fazer bala de magma, entendeu? Eu precisava daquela coisinha azul... Isso aqui é bala de... Isso aqui é bala de... É submetrador e fuzil... Fuzil eu tô com... Eu tô com pouca bala de fuzil, ó... Acho que dá até pra fazer uma aqui... Não, mas é dez, pô! Ó, dez é complicado... Não vou guardar um pouco... É melhor do que se ficar com o inventário cheio e não poder pegar mais nada... Não, é isso aí... É isso aí até um ponto... Fazer um só... Só pra abrir um pouquinho mais de espaço... Que também tô com uma merda, né? Tá, agora... Aqui foi onde eu perdi a Ashley... Acho que eu tenho que vir pra cá, né? Missão de pistola... Minha vida tá ruim já... Eu nem tinha visto... Que sinistro... Que sinistro mesmo... Que doido... Cuidado com o barulho aqui, senhor Guion... Porque tem uns negocinho aqui... Tá, tem um tesourinho ali... Tesourinho é sempre bom... Eu não vou saltar aqui assim... É isso... O tesourinho tá aqui na direita... O tesourinho tá aqui na direita... É isso... Trancado? Vou ter que voar lá... É... Isso aí, né? O jogo me obrigando a me ferrar... Tá achando que é assim o negócio? É... Pois é... Vamos! Missão... É... Devolva a chama carmizinha... Devolva a chama carmizinha... Devolva a chama carmizinha... Devolva a chama carmizinha... Pra ser devido lugar... Ah, isso aqui não é uma missão, por favor, é verdade. É, o tesouro, ele tá ali, atrás daquela porta. Nossa, tem bicho pra cacete aqui, hein. Ué? Ai, meu Deus. Nossa, eu não fiz granada. Sobra dele. Nossa, é verdade, sobra de granada de luz. Virar de vira pontuado, moço. Hum, vai virar não? Cara, ele não vai virar mesmo, mano. Nossa, sei lá como deu certo isso. Não, eu não sei não. Que que é isso? Sobe, 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 sobe. Meu Deus. Nossa, paga aí, tipo. Puta que pariu, cara. Ficou minha cabeça indo linda. Que bosta, velho. Achei que ia dar tempo de subir, velho. Deu tempo, cacete. Bom, o bom é que eu consigo passar direto ali. Consigo matar o cara e subir. Que sobra dele. Que porra, acho que eu não tô. Tá passando. Nossa, sei de se não tá. Não paro de vir. Cacete, cara. Não tô vendo nada. Ainda bem que você comprou o boleto. Tem, tem uma só. Perdi minha faca. Que que? Caralho, mano, eu nem vi. Nossa, pior que eu não comprei spray. Ah, tem isso aqui, tá. Ai, ferrou. Meu Deus, acaba a bala, eu morri. Meu Deus. Ai, eu não posso. O que tá acontecendo? Ai, eu não consigo sair daqui. Consegui sim. Meu Deus, tem mais. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu. Não é possível. Nossa, aqui acabou. Não consigo. Porra, porra, chatão você, hein. Eu não sei se tem mais bicho Não consegui matar um mago ali Eu acho que você matou ele, não tá falando mais É, eu dei um tirinho só Mas acho que funcionou A food Ela é isso, matou menos Matou Matou Tive 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 cor Tive Gastei munição pra cacete. No fim, acho que não vou conseguir fazer barra pra essa magna, não tá um C9. Espera com pérolas e rubis. Isso aqui dá pra eu... Ah, não dá, não. Aí, agora. É... tem algum... tem um amuletinho aqui. Ah, no corpo do cara. Lanterna rubra. Essa deve ser a chama que ele falou. Aqui. Beleza. Tá. E o tesouro? Tem o tesouro aqui na frente. Tem várias portas aqui, véi. Caramba. Eu vou me fazer dar várias voltas com essa porcaria, porque vai tá fechada aqui. Vai precisar da Ashe, véi, aqui já. Ah, tá. Aqui onde eu estava antes. Alô, mercador, hein. Só a melhor mercadoria. Eu vou... Ah, aqui ó, consegui. Pode ir? Ah, mas eu preciso de mais uma pólvora, cara. Acreditável, mano. Pega do mercador. Eu não quero que eu não queria gastar com isso. Eu queria gastar com isso aqui, ó. Coronha da... Da minha submetrador. O que foi? Vou comprar um, foda-se também. Não dá pra errar com... Não. Gastei tudo nessa desgraça. Agora não tem mais nada. Ah, sobrou seis. Minição do submetrador aqui. Vou fazer faca, mas não tem de faca. Esse espelhinho eu posso vender, né? Somente para a venta, é escrito. Meu coelho eu quero restaurar. Minha faca tá no máximo. A minha submetrador. Minha submetrador. Vou dar uma cadência de tiro aqui. Vamos lá, vamos lá. Isso aqui tá bem escuro, velho. Não sei se era pra ser assim, né? Nunca sei se o brilho do jogo tá errado ou sou eu, mano? Tempo uma vez que tudo que... Onde eu tava entrando tava escuro. Então aí era o brilho do jogo. Mas essa parte aí não tá me parecendo tão escura, não. Acho que tá da mão. Vamos ver. Você não sossega o fácil. Você não sabe o que é você que vai dar vida. Bora. Hum, cutscenes. Fico que é bom. Ih. Vamos ver aí. Minha pistola é muito melhor com essa pistola aí. Olha. Você não parece surpreso. Interessante. Tenta usar facas na próxima. Funcionou melhor de perto. Cara, dá... Nada a mão. Treinei muito com o Wesker. Trabalhando com quem dessa vez? Ah, Leon. Você sabe que eu não saio contando. Deixa a garota. Ela já era, não tem volta. Se você for embora agora, quem sabe. Talvez viva pra me ver de novo. E aí eu posso providenciar a saudação, quem sabe. Você acha que eu vou desistir assim tão fácil? Certo. Que tal a gente continuar essa discussão depois? Eu não esperava mesmo te encontrar aqui. Eu já sabia de ouvir no trailer. Litografia misteriosa B. Tá. De vez. Então tem que encontrar esses bagulhinho. Dois tesouros aqui. É triste, né? Eu sei Aham, essa parte foi engraçada até pra mim Porque eu lembro de ter visto aquilo ali E aí eu fiquei, ah, que saco, mano Vou ter que ficar procurando esses bagulhos, mano É, então Aí de repente, tome Então tá, né? Tô ouvindo um barulhinho Ah, isso aqui, não é nada Às vezes é corvo, hein? Não, não, é pior que não é não Dessa vez não Tem que, ué Tem que girar Ah, tá Ué, mas e aí? Ué, menina Ué, ei Ah, dá pra trocar Calma aqui, acho que agora Agora vai Tem que comer plástico, menina Ué Tem a forma ali Esse aqui Ele deveria ser Isso aqui também E esse aqui Tem que ser um quadrado Esse tem que ser quadrado Esse tem que ser quadrado também Tem que ser escudo e quadrado Ué Ué, mas eu não tenho hexágono Não tem hexágono azul Hexágono azul Esse aqui Ué Ah, foi Beleza Preciso achar, Ashley Sim, mas vamos olhar o mapa Tem nada Ai, não, item Missão para mag Que jogo gentil Pois é Eu ouço o sinal E quando pelas montanhas Rochas viram Cascadas e muros De casa da desmorona Observe o tom carmezinho Do céu da noite Um rio de sangue Imaculado Suja o mar Sacifique sua vida E o sangue De seu inimigo Faque seus pecados Antigos Tem de nada Eita Ih Tem como eu criar alguma coisa? Não tem nada Não tem um pau Não tem um porcaria nenhum Eita Eu nem vi o bicho Porque eu fiquei Tava agachado já Chave pequena Calma aí Calma aí Que Eu vou ter que voltar lá Eu fiz a mesma coisa É, não tem jeito O jogo basicamente Para mim é muito engraçado Porque foi mais ou menos Ah, progresso Aí me deu uma chave pequena Tô indo de rézinha Assim O jogo basicamente O briga, né A voltar Pô, que merda Em jogo Cara, né Tô esperando Se eu amar erva Bala Nunca vem erva Aí me dá o que? Dinheiro Ele sempre dá dinheiro Ô mulher Se você ficar Mexendo aí nos fios É difícil, senhorinha Ah, eu vi essa cena No trailer Caraca, o trailer Deu vários spoilers Ainda vai ter o bicho Vai aparecer o bichão Bem ali na frente Assim, ó Aí, ó Tá, esse aqui é um bicho diferenciado Meu Deus Meu Deus Eita, o bicho Saiu E ele é muito tanque Pacete, velho O que você faz Quando um gato Quer comer todas as coisas Do seu quarto Vai pra lá Tá com o fogo no rabo Hoje, hein, senhora Vem, ó Ai, o mercador Apareceu Doas vezes Num lugar bem Bem perto O que você tem aí de bom? Você não vende pólvora, não, parceiro? Que tá um vindo a pólvora O dinheiro no bolso Ou a vida A escolha é fácil, parceiro Pega um desse Hum Facas precisam de um cuidado ocasional Pode ser a diferença entre a vida e a morte Vou aumentar um desse Vou aumentar um desse aqui Um desse Eu tô usando bastante esse riff Isso Hum, tá Ai, ó O bichão O Ramon Hum Ah, caro senhor Kennedy Parece que você perdeu sua amiga Pra ela te encontrar uma vez já bastou E que conveniente Porque eu já tava cansado de ser leve Vamos jogar agora o Steel O 100% Savasar Ih Não gosto de ficar gastando tiro de doce pra isso Ai, tem que ser Não pode ser muito antes Porra, parceiro Eu tava matando esse aí Ah, caralho Eu tava dando bala nesse Eu vou usar essa aqui já Tentar guardar erva Vai ter alguém Hum Algum bichão aqui Boa Tá Caramba Onde é o barulho de bicho? Eu não tô vendo nada Onde é o barulho de bicho? Caralho Meu irmão, isso aqui? Esses bichinhos são leves É que eu dei o tiro em um Ele saiu voando Eu não sei se uma parte do sair voando é normal Mas Os outros esperando Você que é tiro Não vai pegar ele não Pegou Ai, você tá vivo Ah, não Mas também que você é fraco Um bicho Ele é fratinho, ele é fratinho O problema é quando ele fica tunando os outros Ah, eu vou ter que usar o... Ué Não, eu vou não Eu podia ter só subido direto ali, né? O que é que eu não consigo passar? Preciso do sol Tá, entendi como isso funciona Eu também entendi Epa Epa, epa, epa Tem algum tesouro aqui Não tem não Não tem sim Mas não é aqui Nossa, deve ser lá em cima, ó Não dá de cima ainda Nem sei se tem como eu, mas É, realmente Vai, não vai abrir aqui não Tem que descer Ué Era só eu não ter puxado a alavanca Não, amor É só você pegar, subir a escada E puxar a alavanca de novo Mas foi isso que eu fiz Aí a porta fechou Não, mas você podia ter Só subido a escada Você não precisava dar a salvação Ah, é verdade É verdade Nada, nada, nada Ih, caramba Aqui vai ser ruim, hein, mano Já tô vendo, já Não vai virar de costa, né É óbvio que não Ninguém viu, ninguém viu Ver se tem coisa aqui atrás Ah, é inacreditável, mano Aqui Na balneira, na balneira Ah, não Esses bichos são chatão, velho Tomando muito dano À toa Vou dar uma erva aí, velho Cacete, né Tem erva amarela Podia ter jogado fogo neles aqui, né Tá, aqui tem a porta do sol Deixa eu puxar pra ver o que rola Vai abrir aqui O que que vai aqui Ah, aí está não Ah, cara Rápido Rápido Aí Gap Tinha que ia ver o que rola Achei também O alinhão tá foda Não queria gastar minha erva, cara Fazer uma granadinha É bom Ela funciona Aqueles bichos que comem do teto Não vale a pena usar neles Tá Acabou cacete Acabou nada Tem bicho embaixo também Eu acho que ele falou Acho que agora acabou No sentido da erva, acabou Caramba Caramba, hein Como que eu sei disso Porque às vezes eu fico sem erva também Aí ele fala Ai meu Deus, acabou Só que geralmente as minhas acabam Do desespero mesmo Aí ele fala meio gritando Que acabou Ah, não acredito que você me viu aqui, cara Sacanagem É só que eu acho que Eu acho que sei o Delfo Não adianta muito O cara parece que te vê do mesmo jeito Ai, tá que tinha um desgraçado Arqueirinho ali olhando Nossa 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 Você desviou Tá passando Não dá pra se sacar fogo não Verdade Pô, todo mundo me vê Ah, essa é essa aqui Vem Mais pau Certeza que eu tô deixando muita coisa passar aqui Eu deixei um tesouro aqui Tô deixando mais um aqui É, esse tesouro... Ah, pera, tem uma coisa aqui Putz, mas pra eu subir aqui Eu teria que ir lá por... Posso abrir? É, eu teria que ir lá por baixo e matar aqueles dois bichos Eu acho que não vale a pena não Tinha dois bichos guardando aquela porta ali Eita Sinal de boss fight isso aqui Vixe, é outro gigante Não adianta Não adianta? Ah, é? Tá, vamos pensar ainda Vamos pensar O que a gente pode fazer O que eu tô aqui? Pra ele arremessar a melhor vez Ai Nossa Cacete, velho Nem sei onde eu tenho que ir, mano Mas tá de sacanagem que isso me acerta aqui, né? Mano Mano Como que isso me acerta aqui, meu Deus do céu Morri Beleza Que eu vim aqui só pra isso Nossa Nossa, eu achou um buraco aqui Vou morrer já aqui Ah, tem uma ervinha Por favor Não acerta Sim Ah Eu desci agora não consigo subir mais Posso ir sim Onde que eu tô? Ah, voltei pra cá. Salve, salve, bichão. Joga aí, joga aí. Opa, caramba. Ai, 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 ai. Ai. Carrega na calma, carrega na calma. Nossa, aqui acabou. Isso aí, isso aí, isso aí. Nossa. Já tem que puxar aqui. Beleza, deixa eu combinar. Ih, caramba. Vou combinar essas ervas aqui. Isso. Ai. Como é que eu sou? Meu Deus, vou ter que subir essa escada, mano. Mano, esse jogo tá de sacanagem comigo, mano. Não pode ficar muito perto da parede. Foi dentro da parede, ele pegou a pancada ali mesmo. A hitbox tá meio doadinha. Pegar uns item aqui. Não tem nada. Ai, não, não, não. É. Eita, bicho. Meu Deus. Ah, o caim subiu. É, você pode usar a faca aí também pra esse negócio. Ah, é melhor ainda. Prepara. Ai, vira, vira. Toma. A gente tá vivo ainda. Tá vivo não. Tchau. Que isso, Leon. Ô, Leon. Tá de saco cheio já, pô. Ali, antes de falar aqui. Até eu ver essa parte aqui. Antes de pular aí, Usa o canhão no portão Ah, tá bom Ah, ainda dá pra usar o canhão pra matar esses bichos também, eu acho, né? Tentar Ah, boa Ai, você ganhou a tinta Nossa, você ganhou até com tudo Sim Tá legal, trânsito liberado Ai, brisei porque eu ia pular no bagulho Ai não, ia ter usado o canhão É, ia ter que voltar tudo, sei lá como Também não sei como Ah, mano, é possível Não é possível Ih Ufa Tá bem que você não precisou de mim nessa ilha Nada aqui? Não tem um ultzinho? Não tem um ultzinho, meu nome Nossa, que lugar gigante Meu Deus do céu Acho que é, tem um negócio pra salvar Que isso, mãe, não tem nada Ah, tá Ixi Eu tô com tanto medo Quando aconteceu Eu não era mais eu mesma Eu era outra coisa Deve ter sido aterrorizante Eu sei Você também Tudo bem ter medo, viu? Mas não dá pra fugir Você tem que seguir em frente A gente vai superar Juntos Eu não sei se eu consigo Consegue Só me avisa antes De me esfaquear Na próxima, tá? Leon Valeu É, isso aí Nossa, esse capítulo Eu fui mal, hein Esse aqui Esse aqui foi ele Mas pega boneco É, pegou bonequinho Pelo menos isso Pelo menos isso Pelo menos isso Pelo menos isso Pelo menos isso